Quando a cliente chega para fazer o retoque de raiz contigo no salão? Tu tem o hábito de aplicar a coloração na raiz e meia hora depois puxar para as pontas no lavatório? Se tu trabalha dessa forma, eu quero te dizer algo novo hoje. Por quê? O retoque de raiz é um serviço muito utilizado. As clientes vão para o salão para cobrir brancos, clarear, retocar o ruivo, enfim. Mas muitas dessas clientes hoje estão em busca de um resultado mais personalizado. Elas estão em busca da criatividade. Porque o básico, você sabe assim como eu, que a cliente pode fazer em casa. E a gente vive um momento hoje que muitas clientes se aventuraram em retocar a sua própria raiz. Infelizmente, algumas clientes têm deixado de perceber a diferença entre fazer com o cabeleireiro e fazer na sua própria casa. Elas são donas do saber e tem muitas mulheres que fazem bem feito isso. Agora, tu como profissional e como uma pessoa que se considera um artista na área de cor de cabelo. Você precisa mudar o seu método. O que eu quero te mostrar hoje é justamente uma técnica que vai agregar valor, personalizar o teu resultado final e fidelizar a tua cliente contigo. Que é a forma que eu trabalho. O bloco de cor, ele traz mais movimento, ele traz uma personalidade para a cor. Não é nada muito absurdo. Porque ao mesmo tempo, nós precisamos trabalhar com técnicas que visam economia, que visam a praticidade, que não vai despender mais uma hora de serviço no cabelo da cliente. Como é o caso da mecha, que às vezes a gente leva uma hora, uma hora e meia, duas horas para montar uma cabeça. E esse detalhe do movimento da cor que eu falei, que cria algo mais personalizado e criativo para a cliente, ele é feito de uma forma simples que eu vou te mostrar na cabeça da boneca. Nessa terceira parte, eu quero te mostrar o efeito da linha horizontal. Particularmente, é uma das minhas preferidas, obviamente, dependendo do tom a ser utilizado. Mudei a nossa modelo, ela já está pronta, tá? Bem em tom sobre tom. Porque a linha horizontal, ela é uma linha que marca. Tu sabe, se tu pegar um cabelo escuro e colocar uma mecha descolorida, reta, ela vai ficar bem chapada. Tanto que se a gente pega uma linha horizontal, por exemplo, com descolorante, a gente tem que costurar ou iriçar para não deixar aquela marcação forte perto da raiz. Isso não muda, é um princípio da linha horizontal, ela é uma linha de marcação. Mas no bloco de cor, como é que eu posso colocar ela de uma maneira que ela não marque? Somente se for tom sobre tom. O cabelo está na altura de um 9, a gente coloca a altura de um 8. O cabelo está na altura de um 8, a gente coloca a altura de um 7. Então, quando é um nível abaixo, eu vou pegar uma mecha de cima, vou colocar embaixo, na mesma linha, e as duas vão se misturar. Há uma mescla que gera esse efeito de multiplicidade de tons. Dá uma olhada aqui. Quando nós olhamos o cabelo como um todo, você percebe que ela está com mechas escurinhas, entre aspas, e mechas bem claras. O tom do cabelo da boneca é esse aqui. Estou separando essa parte da franja que eu não coloquei nada. Daí tu pode visualizar bem o cabelo bem claro. Uma tonalidade um pouquinho mais quente. E eu coloquei transparências em tom bege e em tom cinza. O cinza eu gosto muito, porque o cinza ele dá um efeito de esfriamento da cor. Percebe aqui? Quando nós separamos o cabelo, tu enxerga bem o cinza e o loiro. Dê uma cara de loiro mais frio. Se tu comparar com esse loiro aqui de cima, original da boneca, que ele é mais quente, essa parte de baixo aqui está mais fria. Nossa tendência, quando nós pegamos um loiro quente, é tonalizar todo ele com um tom frio para neutralizar. Só que nós podemos utilizar linhas finas acinzentadas. Podendo trabalhar dentro do papel ou fora do papel. Aí depende da espessura da mecha que nós vamos trabalhar. Aqui eu usei uma mistura de cinza bem diluído. Porque se a gente pegar isoladamente, dá bem para ver que ele é acinzentado. Não é qualquer mistura que nos dá isso. Eu gosto muito da ferramenta do E1, do 811, mas em Schwarzkopf a gente tem uma ferramenta chamada Clear, que é 0-00, que quando a gente mistura com qualquer cor, ela vai trazer uma diluição. Ela traz para um tom pastel, bem clarinho. Que por efeito de tom sobre tom é fantástico. Conforme vem vindo aqui para cima, eu utilizei um cinza um pouco mais fechado. Aqui está mais escuro, está vendo? Olha só, aqui tu já enxerga mais o acinzentado e aumentou o contraste com a mecha descolorida. Porque lá embaixo estava bem em tom sobre tom. E aqui eu já deixei ele com duas partes da cor para uma do Clear. Então lá embaixo eu usei o 811 com Clear meio a meio. E aqui eu utilizei duas partes de 811 para uma só do Clear. Então deixa o pigmento um pouquinho mais forte. Mas o que eu mais quero chamar a atenção é para que tu veja que parece que é um efeito de luzes. Porque se eu peguei uma mecha inteira, uma risca, bem reta em horizontal, como é que dá esse efeito aqui de mechas? Justamente porque a mecha de cima entra na mecha de baixo e a cor ela dá um efeito de luzes. Se a nossa cliente gosta de misturar, de ter esse efeito, aqui em cima eu já peguei um bloco mais largo, misturou ainda mais. Então as mechinhas mais escuras, elas predominaram, fechou um pouco mais a cor. Então vai depender da espessura da mecha. Pega uma transparência fina, suavidade. Pega uma transparência mais grossa, aí eu escureço um pouquinho mais o cabelo. Em ruivos, fica fantástico, fica perfeito, né? Então, sobretom, porque a gente aumenta o movimento da cor. Agora uma advertência, bem importante. Vamos trocar a boneca aqui. Se nós pegarmos uma cor muito contrastante para bloco com véu, beleza, porque é isso que eu estou te mostrando, é o que eu estava te mostrando na outra boneca. parecem umas luzes saindo por dentro do cabelo. mas se nós tirarmos o véu, é uma cor por baixo bem marcada. Então, dependendo de como nós colocarmos, pode gerar muita marcação. Mas se tu quer, se tu tem uma cliente super moderna, né, que quer umas rajadas de cores saindo por dentro, não tem problema. O detalhe vai ser o véu. Mas eu creio que esse exemplo aqui ressalta bem o que que é multiplicidade de tons. o que que é a mecha de cima entrando na mecha de baixo e dando esse efeito de luzes que você está vendo aqui. Aproveita a dica.